Criada através do resultado do cruzamento entre as raças Aberdeen e Angus, seu primeiro registro é datado nos anos de 1860 e chegou ao Brasil em 1906, no Rio Grande do Sul. A raça originalmente britânica se espalhou pelo mundo com destaque em países como Estados Unidos, Nova Zelândia e Canadá. No Brasil, diversas raças se adaptaram e o Angus é uma raça com tradição aqui. O Compre Rural irá apresentar hoje as características, particularidades da criação e nutrição da raça Angus, como um melhoramento genético para o gado de corte tem características bem distintas. Fique por aqui e descubra as vantagens desta raça. Dois tipos, o Aberdeen Angus e o Red Angus, se diferenciam apenas pela coloração avermelhada e o gen recessivo. Podem vir de uma vaca ou de touros pretos. Apresentam características e vantagens de carne e estrutura positivos para o gado de corte. Sua carne possui elemento gorduroso de 3 a 6 milímetros, que o torna mais macio e saboroso. Além de uma vida longa, boa capacidade maternal, as fêmeas são mais férteis, com partos mais simples, além de prazos mais curtos. A raça Angus ganhou notoriedade nos últimos anos. É destaque atualmente no mercado e vem cada vez mais ganhando consumidores fiéis. Em relação ao tempo de abate, ela atinge a maturidade sexual mais cedo e chega ao ponto de abate em um período mais curto que o Nelore. A raça Angus é conhecida pela carne marmorizada e mais saborosa, classificada no mercado como prêmio, o que eleva os ganhos do produtor. O sucesso no churrasco é devido à quantidade de gordura entremeada em suas fibras, o que faz com que a carne fique mais suculenta. A criação do Angus se diferencia do Nelore no manejo, pois o Angus sofre com altas temperaturas. E o manejo deve ser feito em horários mais frescos do dia. Por isso, o ideal é que a vacinação, pesagem, embarque e desembarque sejam feitos durante a manhã. As necessidades nutricionais do Angus são diferentes. Eles são mais seletivos e podem sofrer com perda de peso caso o pasto não esteja dentro dos padrões necessários. Para driblar o problema e melhorar a taxa de natalidade, de engorda e a eficiência reprodutiva do animal, é possível utilizar algumas práticas de manejo nutricional, como o ajuste de lotação, o rodízio de pasto e a suplementação. Como visto, muitos criadores não sabem se devem investir no Angus. Essa é uma decisão com diversas variáveis. Mas é preciso deixar claro que ambas trazem bons resultados e tem boa aceitação no mercado. Agora que você já sabe de tudo isso, basta fazer sua escolha e se esforçar para conquistar a máxima produtividade. Diz pra gente nos comentários que curiosidades ou histórias da agropecuária você quer saber. O Compre Rural irá contar. Um forte abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto